Olá, pessoal! Então, pessoal, 5º ano, galerinha do 5º ano, hein? Vamos lá! Vamos lá para a página 6, livro 2, livro 2. Bom, olha o exercício lá. Find the words, exercise 4, exercício 4. Nós vamos encontrar as palavrinhas, as profissões, né? Dentro da nossa crossword puzzle, as palavras cruzadas. Mas primeiro, nós vamos agora repetir as profissões. Repeat, actor, actress, doctor, teacher, veterinarian, waiter, waitress, dentist, nurse, secretary, singer, student. Very good! Let's go to the kick of... Repeat, what's your occupation? I'm A or I'm N? Por que é a diferença do A ou N? A letrinha A ou N. Vou explicar. Quando for uma profissão que começa com um som de consoante, por exemplo, I am a doctor. Doctor começa com consoante, por isso que é o A. Agora, N. Vou usar N antes de ter palavras com som de vogal. I'm an engineer. Começa com E, é uma vogal. Ok? Let's go to the page 7. Here we go. We are on page 7. Vamos agora repetir as conversações dos amiguinhos. Lá em cima lá. Repeat. I'm a doctor. And you. I'm an actor. Olha a diferença. A doctor, porque começou com D, com D, uma consoante, um som de consoante. Daí ele falou, I'm an actor. Começou com uma vogal, que é a letra A, A, an actor. Ok? Let's continue. A imaginação deles, né? Ela quis ser a médica, ele quis ser o ator. Repeat. What's your occupation? Ela respondeu, I'm an actress. Ela é uma atriz. Olha o que ele falou. I'm a veterinarian. Eu sou um veterinário. Mesmo caso. And, porque actress começa com A, com uma vogal. E A, porque antes da palavra veterinary, começa com uma consoante, que é V. Ok? Let's go. Exercise. To do. Answer the questions according to the image. Vocês vão ver a imagem aqui nesse exercício da netra A, e vão responder a pergunta sobre a profissão dela, ó. What's your occupation? I'm... Vou fazer isso aqui pra vocês. I'm an actress. Ela é uma atriz, ok? Let's go to the page 8. Here we go. Page 8. Mesma sequência. Você vai observar a figura, e cada profissão vai responder. I'm A or N. Cuidado. Se tiver uma profissão que começa com um consoante, é a letra A. Um em uma, tá? Se tiver uma que começa com uma vogal, é N. Tá? Mas nesse caso, aqui, todos são com a letra A. I'm A, 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 I'm A. Ok? Let's go to the page 9. Here we go. Here we are on page 9. Mesmo assunto, mesmo caso. What's your occupation? I'm, 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 I'm. Todos têm a letra A? Não, com exceção de um que eu quero fazer ali, ó. Letter K, letra K. What's your occupation? I'm an actor. Porque actor começa com uma vogal, por isso que é um N. O resto é tudo A. What's your occupation? I'm A, I'm A, I'm A. Ok? E eu queria que vocês colocassem os nomes nas profissões e lessem depois pra vocês praticarem, ok? Bye, bye. See you next week.